Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque é mais um dia aqui na casa de... Quarentena! Exatamente, galera, estamos aqui, né? E, novamente, eu criei um negócio diferente pra gente fazer. Uma novidade nova! Porque não dá, velho, eu juro, a gente fica aqui, né, e nas horas vagas, às vezes a gente fica, tipo... Vamos gravar? É, o que a gente vai fazer? Vamos gravar! Vamos assistir filme de novo? Vamos assistir filme, vamos jogar, vamos comer alguma coisa... Bater um papo! Bater um papo! Hoje não! Hoje não! Hoje nós vamos fazer um negócio diferente, que, no caso, é um desfile aqui na casa de quarentena. Ai, 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 ai! Não vai aparecer! Sério, eu quero só ver o que vai ser esse negócio que vai virar. Mas, enfim, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar, tá? Ok! Seguinte, a gente vai ter um tempo, acho que tem uns 20 minutos, 20 minutos já é muito bom, 20 minutos pra gente montar um look de desfile. Olha! Ótimo! É um look que você olha assim e fala assim, caraca! Esse é o seu momento! É o meu momento de brilhar! É o seu momento! É o seu momento de brilhar! É o nosso! É o nosso momento de brilhar! É o nosso momento de brilhar! Ok? Então é hoje que a gente vai brilhar nessa passarela! Na passarela do Resende Evil! Isso aí! Vocês podem até ver aqui! Já tá aqui, ó! Bem longeirinha! É a passarela! Parece chapéu de vermelho, né? Nossa! Chapéu de vermelho! E você falou o real! Chapéu de vermelho! Chapéu de vermelho! É o desfile do Resende Evil! Ó! A gente pode chegar e fazer a foto! Certinho! Tá tudo certo! Isso aqui nem parece ser TNT! Mas não é! Não é não! Isso aqui é couro! Entendeu? Então é isso, gente! Eu quero pedir pra você deixar o seu like, 100 mil joinhas a meta, deixa muito like, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio dia, duas, seis e oito! Esses são os horários, não percam por nada, tá bom? Lembra também de seguir aqui nas redes sociais! Segue lá, cara! Cara, segue aqui pra você ficar ligado em tudo, ficar sem medo de tudo, fechou? Fechou! Ah, última coisa, hein! Última coisa que é importante! Não pode passar dos 20 minutos! Tipo assim, se deu 20 minutos, vem do jeito que tá! Faltou o acessório! Faltou o acessório! Azar! Ainda bem que eu já tô com a minha make do dia! É, então... Exatamente! Nem preciso fazer! Vou fazer uma coisa diferente! Mas você não tá com make? Tô! Ah, tem que soltar! Fala que você não tá! Tô com a minha make do dia! Tô natural, bonita pra caramba! Então tá ótima! Então é isso aí! 20 minutinhos pra gente, ok? Então 3, 2, 1 e... Valeu! Bom, galera, o negócio é o seguinte... Eu tava pensando aqui qual que seria o meu look, né? E aí eu pensei em fazer o básico! Mas o básico despojado! Entendeu? Aquele básico que as pessoas olham e falam assim... Nossa! Caraca, meu! O bebê tá arrumado! É! Então eu decidi colocar aqui ó... Uma camiseta básica, tá? Branca! E aí eu vou colocar este casaco aqui ó... Que eu vi muitos de vocês elogiando nos comentários! Eu vi vocês falando... Nossa! Jaqueta bonita! Ah! Não sei o que eu falei... Então tá! Vou colocar pra agradar a galera aí que assiste o canal! Né? E aí na parte de baixo... Eu já até coloquei... Coloquei aqui ó... Esta calça, tá? Que é uma calça mais despojada e tal... E aqui embaixo um tênis! Tá? Então um tênis mais alto, né? Cano alto e tal... Pra poder ficar legal! Aí o tênis combina com a camiseta, né? E a jaqueta dá o último final! Então basicamente é isso! Vamos lá agora! Bora se trocar e bora ficar pronta! Estamos aqui no quarto! Muito irmãzinhas de looks! Mas a gente aqui é uma competidora! Sim! Uma muito forte e a outra muito forte! A gente não pode colocar o look! Sim! Mas eu torço por você! Tá bom! Também torço por você! Ó deixa eu falar uma coisa! No nosso quarto não tem guarda roupa! Como vocês podem ver! Não tem guarda roupa! Mas a gente já escolheu alguns looks aqui! Virginia trouxe o guarda roupa inteiro pra cá no caso! Inclusive as meias que as meias também vão contar no meu look! Porque ela é uma pessoa muito indecisa! Vocês podem ver várias luzinhas, calças e tudo mais! Mas é tudo do mesmo estilo, né? Engraçado que eu uso as duas cores no caso! Só que eu... Eu não sei você, Virginia! Quem? Mas eu já decidi o meu look! Já! Tá? Decidi! Vai ser esse body de onça! Super style! E ele é aberto nas costas! Que dá um tchan! Olha, amiga! Eu acho que eu já vi você com esse body! É, né? E eu acho que... Eu já usei um body desse também! É! Parece que você tem um igual! Eu tenho, mas não tá aqui, infelizmente! Graças a Deus! Porque você falou como que ia fazer, né? É! E vou usar esta calça de moletom branca! Porque eu amo calça de moletom branca! E eu só tenho uma! É isso que fala que você não tem uma! Eu só... Só tem ela! Eu só uso ela! Então esse vai ser meu look! Que bom! Tá! E pra debaixo! E meu tênis esse aqui mesmo! Que eu já tô no pé! Porque é mais fácil! E eu também acho ele estiloso! Ele vai combinar com o meu look! É! O meu, gente! Eu tava observando aqui algumas roupas, né? Tem até roupa de academia aqui! Que eu poderia fazer diferente! Ai, amiga! Eu gostei dessa! Não, não! Não, não! Eu não gostei não! Eu não tô vendo um look com ela! Ah, entendi! Entendeu? Um look não tá compondo com ela! Tá! Agora! Tem até roupa de academia! Eu poderia ser a diferente, né? Colocar uma roupa de academia! Um biquininho por baixo! E, né? Modelo fit! Só que eu acho que não! Eu vou com uma calça jeans! Ó! Essa calça jeans aqui! Que ela fica bem... Eu amo essa calça jeans! É, então! Possível um dia você pode me emprestar ela! Posso! Com certeza! Tá! Pode deixar! E eu vou com essa blusinha aqui que é velha! Ah! Ela é muito fofa! Ela é muito fofa! E ela é a mais bonitinha que eu tenho aqui na caixa de quarentena! Ela é linda essa! Que eu trouxe e tal! Ela é a melhorzinha que eu tenho! E eu só trouxe ela porque eu tava com ela no corpo no dia que a gente veio! Ah, entendi! A gente não teria trazido nada! Só essas blusinhas aqui mesmo! Então, graças a Deus que eu vim com ela no corpo! O tênis vai ser esse que eu tô mesmo! Talvez um de saltinho! Talvez um de saltinho que eu tenho aqui, ó! É, Virginia! Esse aqui! Desse jeito eu vou ter que mudar o meu também! Talvez! Mas eu gostei! Não, eu gostei! E aí é isso! Talvez eu faça um penteado no meu cabelo também! Uma coisa bem assim... Party girl! A gente vai ver lá na passarela do sucesso! Isso aí! Agora a gente vai se trocar! Tchau! Bom, galera! Eu vou, né? Já tenho selecionado as roupas aqui! Peguei esse casaquinho aqui! Essa é uma camisa longa! Que ao mesmo tempo é uma camisa de botão! E essa camiseta aqui militar! Tá vendo? Que eu vou colocar essa por baixo! E eu vou tirar o óculos e colocar uma lente, né? Tirar o óculos pra dar uma... Tirar porque é um acessório a menos! E... E acho que é isso! Eu vou manter a calça! Manter a calça! Eu vou procurar um tênis bom! Porque esse aqui é de treinar, né? E eu não trouxe tênis de sair pra casa de quarentena! Então eu vou ter que dar um jeito de achar algum tênis bacana que combine com a roupa! Mas... Basicamente é isso! Agora eu vou me trocar! E no desfile a gente se vê! Agora é a vez do quarto da Carolzinha e da Laís! Bianca S não esquece! Exato! Gente! Hoje nós tivemos uma ideia muito legal pra esse desfile! Que é alguma coisa mais desconstruída! Uma coisa original! Uma coisa diferente! Não a calça e blusinha básica! É tipo, tem calça e blusinha! Não, não, não! Acho que é uma coisa mais impactante! Uma coisa assim, criativa, original! Assim, diferente de tudo que as pessoas vão usar! E eu, como olhei meu tênis e vi uma onça, ai, não tive equilíbrio! Eu pensei, vou me vestir toda de onça! Meu, vai ficar muito legal! Aí, a Laís, ela tem as roupas dela! Eu tenho as minhas onças, entendeu? Mas eu peguei! E ela pegou as minhas roupas emprestadas, então ela pegou... Peguei a blusa e a calça! E a calça! E vou colocar com meu tênis e vai ficar incrível! E vários acessórios! E muitos acessórios que eu escolhi, mas aí é surpresa! Não vou contar tudo! E como a gente tá fazendo um parzinho agora aqui no quarto, a gente decidiu ir pro mesmo conceito! Eu não sei! Mas o que acontece? Já que a gente gosta muito de bichinhos, animaizinhos... Eu vou pegar a roupa da Carol, já que ela pegou a minha! Que é essa aqui, ó! De unicórnio rosa! Eu achei minha cara! Porque ela chama Barbie sereia! Eu achei... Barbie unicórnio! Barbie unicórnio! Barbie mundo das fadas! Barbie mundo das fadas! Eu vou me maquiar toda de pink! Fazer a maquiagem glow rosa, Barbie sereia! E a gente não pode demorar! Exato! A gente tem que ir logo! A gente vai correr! Vamos ver como vai ficar! Bom, galera! Todo mundo já tá pronto! E agora é hora de desfilar! Então, vamos lá! Eu vou primeiro e depois vai o pessoal! Fechou? Então, vamos pro primeiro desfile aqui da Casa de Quarentena! Ah, moleque! Maravilha! Então, vocês viram aí a minha desfilada, né? Vocês podem ver a minha roupa aqui, ó! Casaco jeans, né? Aqui, ó! Uma camiseta básica por baixo! A calça mais despojada! E um tênis cano alto, né? Exatamente! Maravilha! Então, primeiro desfile já foi! Eu espero que vocês tenham gostado! Realmente, espero que vocês tenham gostado! Mas, enfim! Vamos pra próxima pessoa! Eu vou chamar aqui uma pessoa bem legal! Que vocês gostam bastante! Ana Moscone! Na passarela! Vamos ver ela entrando! Vamos ver qual que foi o look dela! E... Opa! Aqui! Ó! Pode entrar na passarela! Olha só! E desfile da Ana Moscone! Ok! 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 Palmas pra na Moscone! Palmas pra na Moscone! Fala aí, Ana! O que que você colocou no seu look? Olha só! Eu escolhi um look confortável! Confortável! Um look que normalmente eu uso mesmo! Que eu gosto! Que é o que? Moletom! Ok! E um body mais cavado! Um body mais diferente! Estiloso! De onça! Que é o que? Aberto nas costas! Entendeu? Diferenciado! É, diferenciado! E um tênis! Que é confortável! E que eu gosto muito de tênis! Então, assim! É um look bem despojado! Ok! Um look despojado! Look Ana Moscone! Barra comfort! Isso aí! Isso aí! Muito bom! Então, é isso galera! Ana Moscone desfilou! Vocês viram aí a roupa que ela escolheu pra desfilar! Espero que vocês tenham curtido também! E agora vamos pra próxima pessoa! Que no caso é... João Vitor! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Olha ele entrando! Olha como ele vem! Ele vem todo, todo! Nossa Senhora! João Vitor na passada! Caraca! Gente! João Vitor tá bonitão hein mano! Tô arrumadinho! Tá bonitão! Fala aí o que que você decidiu na tua roupa! Cara! A calça Mantiver! A mesma! Calça jeans! Calça jeans clara! E a parte de cima aqui eu coloquei essa camisa aberta de botão! Uhum! Por cima! E por baixo essa camiseta aqui de cor militar! Ah moleque! Pra combinar com o fundo da camisa! Aqui ó! Combinado com essa listra aqui! Mandou bem! E dá todo tchan e tal! Acessório aqui! Diferenciado! Diferenciado! Colar! Correntinha de ouro! Tirei o óculos! Caraca! Ficou show de bola! Então vocês viram aí né! Já o meu desfile! O desfile da Ana Moscone! E agora o desfile do João Vitor! Então vamos lá! Ana Moscone pode vir pra cá! Pode vir pra cá! Porque agora nós vamos receber a próxima candidata! Quem será hein! A próxima pessoa que vai desfilar! É uma pessoa bem legal! Carismática! Que no caso é... Laís Bianchese! Pode entrar! Pode entrar! Olha só! Diferenciada! Diferenciada! Laís Bianchese! Na passarela! Ok! Ok! Palmas! Palmas! Legal Laís! Legal! Fala aí! O que que você fez aí no seu look? Então! Como eu tô usando muito todos os meus looks pra trabalhar, pra gravar, eu não tinha roupa! Hummm! E aí foi assim! Eu não vou ter nada pra surpreender! Então se eu não vou ter nada pra surpreender, eu vou usar uma roupa que ninguém nunca viu! Que é minha roupa de unicórnio da Barbie Mundo das Fadas! Ó! Legal! E aí você fez uma maquiagem rosa! Eu fiz uma maquiagem rosa, bem maribucereia, entendeu? Eu saí e vim! Aí vim! Peguei o óculos da Virginie, emprestado também, vou fazer um tipo! E pra combinar também com a minha bota de Free Fire, né? Ah! A bota com o pijama de um tipo! E aí o óculos, ele dá aquela... Ele tá quebrado um pouco, mas... Ele dá... Ele serve, ele funciona! Ok! Muito bom! Ficou bom! Ficou bom! Muito bom! Muito bom! Então é isso, gente! Agora vamos para a próxima participante! Que também é uma participante super legal! Que no caso é... Virgínia! Vamos ver! Vamos ver ela entrando aí na passarela e... Olha só! Olha só! Já teve uma entrada e... Virgínia Fonseca na passarela! Ok! Olha só! Esse aí foi o desfile da Virgínia! E fala aí, Virgínia, o que que você usou aí no seu look? Eu peguei um look mais assim... Ah! Vou ali tomar um sorvete! Vou ali na praça e tal! Uma calça jeans! Um all-star! E essa, a blusinha... Que é mais bonitinha que eu achei na casa! Então... Uma camisa! É! Uma camisa e tal! E eu fiz um penteado bem mocinha assim! Hummm! Com uma prisilinha que é azul também para combinar com a blusa! E a make do dia! Uma make bem basiquinha! Toda natural! Bonita pra caramba! E... É isso! Colares! Muito bom! E é isso! Muito bom! Tem relógio também, ó! Qualquer coisa se tiver atrasada para ir para o compromisso! Entendi! Bom... Ok! Então... É isso! Esse foi o look... Né... É isso aí! Hora do compromisso! Hora do compromisso! Viu? Qual a data do compromisso? Amanhã... Você não tem nenhum compromisso no caminho! Não tem! Não tem! Tem que ficar aqui na casa! É! Mas... Enfim, gente! Então esse foi o look de desfile da Virgínia! E agora vamos para o último look! A última candidata! Que no caso também vocês gostam bastante! Que... É a... Carolzinha! Olha só! Olha só! Vamos ver ela entrando aí na passarela! Ok! E... Carolzinha! Desfilando na passarela! Ok! 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 Então... Maravilha! Carolzinha aí! Usou um look diferente! Fala aí! O que que você pensou no seu look? Totalmente descontraído! Descontraído! Olha lá! Já pensou em combinar assim? Cara, você combinou... Nunca pensou! Exato! Você combinou tudo! Entendeu? Sou do time Barbie, do mundo das fadas, que a gente usa o que a gente quer! Exatamente! Entendeu? Achei chique! Tendência! Colares! Oh! Colares! Coloquei onça com vários tons de onça diferente! Entendeu? Essa aqui é a onça parda, essa aqui é a onça... As neves! Aí eu já não conheço muito! E qual é a onça cinzenta? Onça cinzenta! Onça branca! Isso! E a bolsa pra dar um tchan! Entendeu? Que ninguém pensou na bolsa e eu pensei pra trazer minhas coisas! Verdade! Muito bom! Mandou bem! Eu tenho bolsa aqui na calça, será que serve? Não, não! É bolsar! Bolsar! Então... Maravilha, gente! Maravilha! Então agora nós podemos ficar aqui ó, todos juntos aqui ó! Com os looks! Olha só! Todo mundo muito bonito! Todo mundo muito bonito! Tá todos combinando! Ó, eu vou com a mão no bolso ó! É, eu também! Eu tenho um bolso aqui ó! Eu vou no style aqui ó! Ah, moleque! Nossa, velho! Nossa! Tipo capa, né? É tipo uma capa mesmo, hein! Olha só que top! Nós todos aqui, bem bonitos! Isso é a Madame Garcia aqui atrás! Madame Carol! Ela é a empresária da banda! Eu coloquei até o chiclete! É a empresária da banda! Ela é a empresária da banda realmente, velho! Eu quero que empresária! Eu sou a animadora! Eu sou a animadora! Eu sou a animadora da banda! Empresária da banda! Artista! Artista da banda! Eu sou a pessoa que marca o show! Você é a secretária! Eu marca os shows da banda! Secretária da banda! Assistente da secretária! Não, não! A Ana é maquiadora! Maquiadora! Eu sou o... Artista! Não! Eu acho que eu tô mais pra... Artista! Artista! Amigo do artista! Eu sou o amigo do artista! Namorado! Namorado do artista! Namorado do artista! É! Tá parecendo! Porque tá parecendo que tá artista! Eu acho que eu tô parecendo um amigo! O parceiro do artista! É! Do artista! Oi, artista! Oi, artista! Oi, jovem do ator! É, exatamente! Eu sou mesmo! Bom! Mas enfim, gente! É isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo! Um vídeo diferente aí, né? Aqui na casa de quarentena, na casa de gravação! Desfilinho aí de todo mundo! E, cara! Coloca aí nos comentários qual foi o look que vocês acharam mais legal! Qual foi o look que vocês acharam mais engraçado! Qual foi o mais... Ah! Enfim! O que vocês curtiram mais aí! Fechou? Lembra de deixar o like no vídeo! 100 mil likes é a meta! Deixa 100 mil joinhas aí! Se inscreve no canal pro canal chegar a 28 milhões! Essa senhora não vejo a hora! Tá? E lembra, meio-dia! 2, 6 e 8! Esses são os horários sempre, tá bom? Todos os dias! Segue a gente aqui nas redes sociais! Segue lá! Segue, segue, segue pra você ficar ligado em tudo! E um beijo pra todos vocês! Valeu! Falou! E tchau! Não saiu no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui! São vídeos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante! Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir! Sobe de massa, sobe de top e clica que é nóis! Vai lá!